Todos os dias, 25 mil passageiros circulam pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O terminal está em obras e ganhando cara nova para receber turistas e atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em agosto. As mudanças começam pelo shopping ao lado do terminal, que já conta com 14 lojas funcionando, praça de alimentação e um hotel com 300 apartamentos. A área pertence à Infraero e foi concedida à iniciativa privada. Eu gostei, achei que deu um incentivo mais para o aeroporto, para as pessoas que vêm e tal, que desembarcam ou embarcam aqui no São do Rio. Achei muito legal a ideia. Eu acho ótimo, né? O passageiro precisa. Melhorias são sempre bem-vindas, né? O aeroporto também ganhou uma nova posição de desembarque remoto, que é quando os passageiros vão dar a aeronave até o terminal, utilizando o ônibus. O Santos Dumont conta agora com um total de 14 posições remotas e 8 que utilizam pontes. O pátio também foi reformado, o piso foi reconstruído e a sinalização reforçada. Foram 46 milhões e meio de reais do governo federal nessas obras. O aeroporto Santos Dumont está preparadíssimo para as Olimpíadas de 2016, não só o aeroporto Santos Dumont, como os outros aeroportos da rede. Então, todos os investimentos necessários foram realizados. Assim, com grande sucesso, nós tivemos na Copa do Mundo. Nós conseguimos atender com qualidade, com perfeição, a questão do passageiro, com conforto necessário. Então, o passageiro realmente será muito bem atendido no aeroporto Santos Dumont. Outra melhoria foi a nova praça de alimentação dentro do aeroporto. A nova área de alimentação vai contar com mais 12 lanchonetes ou restaurantes que ainda vão ser definidos pelos processos de licitação. A ideia é que esse espaço entre em funcionamento antes dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 5 de agosto. O novo espaço de alimentação, que conta com mesas e cadeiras para refeições, além das instalações para as lanchonetes e restaurantes, custou 11 milhões de reais. O local ainda conta com vista para a pista de pouso e decolagem e a Baía de Guanabara. As obras fazem parte de um conjunto de investimentos que o governo federal vem fazendo no aeroporto nos últimos cinco anos e que até agora já somam mais de 80 milhões de reais.